Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aqui de algumas coisas que muita gente não viu, o jogo não conta e passa desapercebido. Tem coisa que eu descobri lá pro final do jogo já, né, eu tava indo no automático algumas coisas, mas tinha coisas que eu não sabia muito 100% como é que funcionava, por trás e tal. Então, né, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu aposto que tem muita coisa que vocês realmente não sabem ainda do jogo, porque tem coisa pra caramba que o jogo simplesmente não fala pra você, tá? Eu vi que é umas dúvidas muito recorrentes aí da galera e que são totalmente plausíveis, né? Então, antes de começar o vídeo, quero lembrar pra vocês que tá tendo a pré-venda da nossa caixinha Souls aí, com o tema Souls, vai ter action figure do Solé, vai ter copo, blusa e muitas coisitas mais, então acessa o link na descrição pra você garantir a sua, não presta muito em conta. Puxa a banquinha, você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. A primeira coisa está relacionada ao crafting, algo que eu demorei um pouquinho pra entender, até porque eu não usava tanto o crafting, né, do jogo. Eu sou um cara que vou mais na alegria de viver, só usava algumas coisas bem específicas, como tirar veneno ou situações ali como embuir a arma e tal, no máximo. Só que existe uma coisa que você vai encontrando no jogo, que são potes, tem os potes maiores ali e tem os potes quebrados, que você encontra, geralmente fica perto dos potinhos mesmo do jogo, aqueles bichinhos que são potinhos do jogo. E também você encontra frascos de perfume. O que acontece, né? No caso da The Ring, você tem uma limitação de coisas que você pode craftar relacionado aí a esses potes. Então, por exemplo, se você pegou três potes quebrados, né, durante a sua exploração, você pode ter, no máximo, três bombas craftadas. Então, por exemplo, você vai craftar lá duas bombas de fogo e uma bomba de veneno, por exemplo, que você pode fazer, né? E aí você não vai poder fazer mais, por mais que você tenha todos os ingredientes. Aí você precisa gastar essas bombichas, né, aí você vai poder craftar mais. Então, se você tem três e gastou uma, aí você pode ir lá e craftar mais uma. Ou você gastou as três, você pode ir lá e craftar as três. No meu caso, eu já achei seis potinhos, né, então não sei se tem mais ou se esse é o limite máximo. Então, eu posso craftar ali seis bombas no máximo. E aí se eu usar, eu tenho que abrir o menu pra craftar de novo, às vezes na boss fight mesmo, né? Acho que nem na boss fight dá pra você fazer isso. Mas você precisa ficar constantemente craftando. Isso daí é pra você não ficar com 99 potes no inventário, spamando inimigos. Acho que essa foi a ideia. E a mesma coisa funciona ali pra... Pros frascos de perfume, que são itens que você usa, que meio que lança umas magias loucas, umas paradas loucas. Com base em itens. E também isso aí é limitado pra você usar. Então, se você achou um pote, né, se você viu potinhos ali no jogo, e você tá vendo algo brilhando roxo ou amarelo, vai lá e pega. Porque muito provavelmente é um pote pra te ajudar no craft do jogo. Outra coisa que eu demorei muito pra perceber é umas coisas do co-op. Você tem que usar o remédio de dedo, que é um item que você consegue às vezes derrotando invasores, explorando o cenário, compra de NPC, pra você ativar o multiplayer. Olha que estranho. Porque no início eu via ali que tinha umas estatuetas que você habilitava ali online dela, mas aquilo não habilitava os sinais no chão, não é automático igual o Dark Souls. Então, às vezes você tá andando, você não tá vendo ninguém pra invocar, é porque você precisa usar o remédio de dedo. Você usando esse remédio, ele vai revelar os sinais das pessoas que colocaram no chão, e consequentemente isso vai te ajudar no co-op. Outra coisa é que você configura a senha a partir desse remédio de dedo. Pois é, então você vai lá no menu de multiplayer e configura a senha ou senha de grupo que você quer, ali de pessoas que podem entrar na sua party, e você configura por ali. Algo que eu estranhei também, que eu falei, pô, onde que tá a configuração de senha? Porque antes era dentro dos settings mesmo do jogo, na configuração, tu ia lá e tinha que digitar, colocar uma senha na aba ali de multiplayer. Agora não, agora pelo item ali, você configura essa senha, caso você queira invocar alguém, ou você queira que mostre globalmente os sinais no chão. Não basta invocar apenas as estatuazinhas, você precisa também ativar esse item. Curioso, né? Então eu aposto que tem muita gente que não fez o co-op ainda porque não sabia, ou teve que ir buscar em algum lugar pra descobrir como é que era. Bem curioso. Vale lembrar também que tem um outro item de co-op, que é tipo um bastãozinho, que esse sim é relacionado às estátuas. Quando o cara ativa uma estátua, esse bastãozinho, ele vai automaticamente ajudar ou invadir pessoas que estão com essa estátua ativada. Basicamente é como se fosse uma forma de ajuda automática pra galera que fez isso daí. Então acho que ficou bem claro o multiplayer, se você tá tendo dificuldades, é isso aí o problema. Outra coisa é em questão dos slots de memória, de magia no jogo. No Dark Souls você aumentava o slot de magia aumentando mana, né? No caso aqui o atributo se chama mente. E eu achava que você aumentando a mente, junto quando você aumentava a barra de mana, você também aumentava o slot de magias que você tinha. Os Souls era sempre assim, então você tinha um atributo específico que você tinha que aumentar pra você ter mais slots de magia. Agora mudou. Agora existe um item, a pedra de memória, uma espécie de cordãozinho que você pega explorando vários locais do mapa. Tem NPC que vende, aquela NPC ali que você usa os sinos lá na tábua redonda, por exemplo. Ela vende uma memória pra você, então consequentemente você vai explorando e vai aumentando. Muita gente vai vendo o negócio aumentar e fala Putz, por que que tá aumentando aqui, sabe? Eu não sei o porquê. Eu achei isso bem legal, porque você não precisa ficar refém de um atributo. E também, né, recompensa um pouco a sua exploração. Outra coisa está relacionado às grandes runas do jogo. No jogo você ganha, eu achei muito confuso isso, porque você ganha uma grande runa quando derrota o boss, mas aquela não é a grande runa verdadeira. Você precisa pegar a grande runa verdadeira. E cada boss tem a sua torre específica onde você tem que ir pra pegar essa grande runa verdadeira. E aí, essa grande runa verdadeira, que vai fazer valer, inclusive se você não tiver essa grande runa, às vezes ele te bloqueia acessar algumas áreas mais avançadas do mapa, então você tem que explorar essas torres. E essas grandes runas você usa pra equipar no seu personagem. Então, por exemplo, a grande runa do primeiro boss grande, o Godric, você equipa que eu acho que tu ganha mais, tipo, você ganha 3 pontos em cada status. Toda vez que você usa essa runa. Então aumenta 3 pontos ali de ataque, defesa, de vida, de dex, por exemplo. Mas tem uma coisa, quando você equipa, né, muita gente acaba se perdendo nisso. Quando você equipa essa grande runa, o efeito dela não está ativado. Ele não ativa. Ali no canto, inclusive, vai ficar a grande runa, mas não está ativo. Você precisa usar um item chamado arco de runa, que estava com uma tradução um tanto esquisita na época que eu joguei, antes do lançamento, falava que você ganhava runas, né, e não é isso. Eu achava que você tinha que usar aquilo pra você ganhar várias runas de alma mesmo, e não é. Isso você usa pra ativar o efeito da runa. Então quando tu usa um arco de runa, né, ele vai ali ficar brilhando em amarelo, e isso significa que você ativou, e agora sim, aquele efeito de aumentar os atributos, no caso da runa do Godric, cada runa tem seu efeito, vai estar valendo. O que é bem estratégico, porque você vai ter que saber quando usar esses arcos de runa, porque eles são escassos pelo mapa. Tem NPC que vende, claro, tem bicho que dropa, muito raro, mas tem. Mas é basicamente explorando o mapa que tu vai conseguir esses arcos de runa, tá? E esses arcos de runa, eu recomendo você usar em bosses que estão bem difíceis, né, que eles vão ativar. Porque toda vez que você falece, o efeito do arco de runa acaba. E você tem que usar um outro arco de runa. Então, você morrendo, você tem que ficar usando o arco de runa. Como farmar isso aqui? Minha dica é, sempre que você ver ratos no jogo, acaba com eles. Não precisa ficar lá farmando eternamente, mas bata nos ratinhos e derrote. Porque o rato é o único mob do jogo, porém raro, mas tem chances de cair arco de runa. Eu já peguei bastante arco de runa nos ratinhos ali. Então, sempre que você vê, cara, não foge. Às vezes você tá andando no mapa, não sei nada, tem uns ratinhos lá no mundo aberto, para e mata. Porque vale a pena você pegar arco de runa. Outra forma de você farmar arco de runa, é você ajudar pessoas no co-op. Vai num primeiro boss, num agrit, por exemplo, ou dependendo do nível que você tá, ajude um amigo, ou fique colocando seus sinais ali em porta de bosses, para você ajudar. E você derrotando um boss, sem você falecer, você vai ser recompensado também com um arco de runa. E essa é a melhor forma para você farmar, eu acredito. E por último, nós temos uma coisa que eu sei que muita gente tá fazendo isso, cara. Muita gente tá andando no jogo com 5% de HP a menos, e não tá sabendo por quê. Quando você vai lá na tábua redonda e você conversa com a Fia, você pode abraçar ela e ela vai te dar um item. Mas você ganha um debuff por causa disso. Você fica com menos 5% de HP máximo. E isso pode ajudar em algumas situações, cara. E dependendo quando você tá level bem mais alto, esses 5% dá uma diferença na sua barra de HP que eu vou te contar. Então, fiquem bem atentos quando você for abraçar a Fia. Eu não sei por que dá esse debuff. Eu fico imaginando que o personagem fica sangrando o nariz, igual o Sandy, por exemplo, e perde HP. Porque ela abraçou ele, sei lá. Mas o fato é que você perde. Pra isso, o item que ela te dá, né, um item tipo transparentezinho, você usa ele, e você vai e viaja da Fast Travel pra uma fogueira, ou pra mesma fogueira que você tá, que automaticamente o debuff vai sair. Você vai ver que tem um quadradinho com uma seta pra baixo, e quando você usar esse item e viajar, esse quadradinho vai sair e você vai recuperar seu HP. Isso me lembrou muito da Dark Souls 2, que tinha uma covenante que dava, tipo, acho que era o dobro de dano que os inimigos davam. Tinha gente que jogando o jogo, tomando o dobro de dano sem saber porquê. É bizarro. Então, tem essa trollagenzinha aqui na trilha. É mais leve, mas tem. Então, fiquem ligeiros aí. E só pra finalizar, eu quero falar de uma coisa, caso você esteja buscando itens, armas, essas coisas, no mapa. Existe um mapa interativo, feito lá pela wiki do jogo Vextra Life. O mapa tá bem completinho, eles tão adicionando algumas coisas que não tá 100%, mas tem, tipo, o mapa, você abre lá interativo, ele mostra onde tá cada coisa, cada item. Então, vale muito a pena você dar uma olhadinha lá, caso você queira procurar algo específico, né, vale a pena. Ou caso você tenha explorado todo o mapa, você quer ver se não deixou passar nada, olha lá e vê. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popovins, é nóis, e fui!